Satanás foi preso no sentido de que, sob a antiga aliança, o evangelho estava meio que restrito aos judeus. Havia prosélitos ocasionais, porém eram casuais. Mas no ministério de Cristo e no ministério dos 70, quando eles voltavam daquela missão, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Assim, um aspecto do controle de Satanás sobre o mundo foi afetado pelo ministério, pela morte e ressurreição de Cristo e pelo dia de Pentecostes. O que sugere que, agora, o evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Mas, Satanás ainda é referido e considerado o príncipe da potestade do ar. Ele ainda tem poder. Talvez não tanto poder como tinha na antiga aliança, mas ainda tem poder. Ele ainda deve ser levado a sério. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quero dizer, se as Lewis disse em algum lugar, possivelmente em cartas de um diabo a seu aprendiz, que você pode dar muita ou pouca atenção ao diabo. Ele ainda não foi lançado no abismo, citado no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Portanto, ele deve ser levado a sério, mesmo na nova aliança. Mas penso que temos que ser, certamente concordo, mas temos que ser muito claros. Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores atualmente. Penso que Lewis está pontualmente certo. Não podemos dar muita ou pouca atenção. Do lado do muita, às vezes falamos sobre Satanás quase como se ele fosse um deus menor. Ele é uma criatura finita. O qual penso que significa, ora, sou apenas um historiador da igreja, um humilde historiador da igreja. Mas penso que isso significa que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode ser o Espírito Santo. E por isso ele tem todos esses demônios que o servem. Mas, às vezes, quase falamos como se existisse o deus santo e então existisse o deus perverso, Satanás. Satanás não é deus. Ele é uma criatura finita. Ele está limitado pela sua finitude e pela soberania de Deus. E, assim, ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas, ele é um resto comparado ao deus soberano. Ele foi derrotado e será destruído. E o nosso chamado é não permitir que Satanás nos destrua antes de ser destruído. Todos nós tentamos colocar coisas e respostas a perguntas, dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. E penso que duas coisas que achei úteis neste contexto são uma, o que o Bob aludiu em Mateus 28, 18 a 20. O que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20 é que, como o segundo homem e o último Adão, ele recuperou o domínio da terra que Adão perdeu. Adão perdeu o domínio. Adão caiu nas mãos do tentador. Cristo venceu o tentador de modo que, agora diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, instintivamente pensamos, bem, Jesus é o Filho de Deus, toda autoridade no céu e na terra é dele. Mas Jesus disse aqui, em um contexto particular, ao dizer que agora o domínio que Satanás conquistou no Jardim do Éden foi quebrado. E essa autoridade agora é dele. E a segunda coisa é pegar o que o Dereck disse e lembrar, eu acho, que o contexto limitante da expressão sobre a prisão de Satanás é como o Dereck disse, para que ele não enganasse mais as nações. Então, não é apenas uma afirmação geral, Satanás está preso, mas que Satanás está preso neste aspecto particular, que até a ressurreição de Cristo e o envio do Espírito Santo, a vinda dos últimos dias, Satanás enganará todas as nações, exceto aquela nação que, em sua misericórdia, Deus não o confundiu. E aquilo que aconteceu, de fato, no dia de Pentecostes, na multidão que se reunia, é análogo à multidão que se reuniu para construir a torre de Babel e derrubar Deus. E Deus julgou as nações, entregando-as ao engano de Satanás. E agora, a partir do dia de Pentecostes, simbolizado nas reuniões do povo, e atualmente vivido há dois mil anos, é que as nações estão sendo desenganadas pela pregação do Evangelho. Quero dizer, essa é apenas outra maneira de dizer, você sabe, sempre precisamos olhar para o contexto em que as frases são usadas, para que não vejamos apenas uma frase, e, então, decidamos por nós mesmos o que ela significa. Enquanto as Escrituras, de maneiras bem específicas, nos ajudam a ver tais declarações dentro de uma grade, de um contexto específico. De modo que, quando as Escrituras dizem que Satanás é o Deus deste século, percebamos que aqueles que não são cristãos estão vivendo para a era presente. Enquanto nós, o fim dos tempos já começou para nós. e o que a pregação do Evangelho faz é continuar a invadir esta era presente, a fim de trazer as pessoas para a nova era. E isso continuará até que o Senhor volte. E, então, chegará o fim. Seja qual for a sua escatologia, o fim finalmente chegará. E aí O fim